Queira também ter Baroni love fuck Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia salto, chume noz, pô Rapaziada, o negócio é o seguinte Como a gente falou pra vocês Que agora a gente vai ter que criar uns conteúdos sobre isso Sobre a gente ter sido despejado da outra casa Por quebra de contrato que aconteceu lá As coisas que já explicamos no outro vídeo, não vai ser agora A gente trouxe a Stephanie, né? Que é uma das mais antigas aqui do barraco Pra tá dando uma olhada e vamos ver a impressão dela Tá gordinha que trouxe a gente, o Gabriel também E vamos ver a primeira impressão da Stephanie, o que que achou? A gente veio cedo olhar, no caso Na primeira impressão dessa não foi muito legal Mas depois agora a gente olhando, é, tá bom Tá, vamos embora Vamos embora, o que que você acha, Stephanie? Como você tá? Tipo assim, eu tô animada pra ver Eu vou pedir a outra pessoa pra Dona e perguntar Baroni pra arrancar esses matos É, não tá muito legal Mas às vezes é falta de organização aqui Tipo assim, o jardim não tá arrumadinho Entendeu? Dá uma cortada na nossa grama Já vou pedir pra arrancar tudo Igual aquelas pedrinhas ali que é bonitinha, tá cheia de matos que já nasceu Não vai ter que pagar um jardineiro Em questão da pintura É, olha, tá bem lodo, tá vendo? Tá bem tipo casa meio parada, entendeu? Tipo assim, gente Vocês sabem que a gente trabalha com imagem Então tipo assim, igual ontem veio Gouveia, veio Gé Vem o pessoal da antiga, sabe? Vem MC Piot Então tipo assim, nós temos que ter uma boa impressão pra quando eles chegarem falar Pô, caraca, eles tão bem, tá ligado? Então tipo assim, eu acho que a gente dá uma melhorada nesse... Essas luzes aqui até que é da hora É, maneirinha, tá ligado? Só que tipo, tá tudo caído, jogado ali, tá uma caída aqui, pá E tipo, tá bem tipo... Nós vamos dar uma melhorada nesse aqui, nós vamos ver o que que a gente consegue fazer Ó, essa aqui é uma parte bonita, mas o espelho tá tão sujo Que acabou aqui... Olha só, como é que tá esse aqui Esse daqui ó, a gente podia... Mano, esse daqui dá pra gente pensar em um monte de coisa Porque dá pra gravar muito aqui, muita gincana Aqui a gente dá pra ir no zanito, mas não fugir no chão O que é isso? Fugir aqui pra entrar da casa, barulhar as escadas Isso, isso O negócio vai estar bem topo aqui Acho que vai ser legal É, a gente também não viu aqui também Cara, é comum que quem topa o vaso vem usar aqui É, os entupidores Calcinha Calcinha não Nossa, o Beiro já tá cagado, por incrível que pareça Rapaz, e nem foi a gente, que a gente nem teve tempo ainda Mas vamos lá, a gente deve ter um pouco de teia e de aranha, tá vendo? A gente vai ter que cuidar, a gente vai ter que ter um dia aqui nessa casa Por isso que eu não falei meio dia Só pra cuidar Olha só como que tá isso aqui, gente Ainda vai ter que ter um dia nessa casa Ó, esse aqui tá feio porque tá mal organizado Mas esse aqui é uma área bonita, tá ligado? Eu gosto de plantinha também queima, deve ser de sede Mas ela tem LED, só que, tipo assim, tá mal organizado, entendeu, família? Sim, a escada é da hora, não é feia? É, é uma escada mais antiga, tá ligado? Mas assim, mano, querendo ou não, entendeu? Eu acho legal, ó A cozinha é maneirinha Vou mostrar pra vocês já Ó, uma área pra gente fazer um vídeo maneiro pra vocês, olha Uma área na areira Eu acho que vai acabar com a poxa aqui, então Isso é melhor O sofá vai caber aqui, que é o que eu tô vendo O sofá vai ter que ser aqui É, o sofá ele vira, né? Ele fica... é verdade Ele não precisa ficar em quatro metros direto Então é verdade Muito rápido, né? Muito rápido, né? E essa porta aqui, detalhe diferente, tá? Olha a porta como é, gente? Tá Não me traga aqui Eu tentei, né? Olha só a porta, maneira Da hora Caraca! O que você achou da cozinha? Achei maneiro a cozinha? Foi fofinho! Gostei dela também Daquela geladeira, né? É É É É A outra aqui, né? Tá montando Sim Esse aqui é um dos melhores quartos Não, e... Ele tem tipo na casa do barônio Que é o negócio da... Da coisa aqui Ela já fala, tá vendo? Tá falando sozinho ali Caraca! Olha aqui, vem cá Esse aqui é um dos melhores quartos Tá ligado, né? É elétrico, né? No nosso lar a gente vai na mão Olha aí, tá vendo? Então... Então não vou... Todos os quartos são um E não vou ficar sozinho Porque lá embaixo Eu não ficava com o outro Vai morar aqui embaixo Vai morar aqui embaixo E não reclamava Então tipo assim, eu quero ficar com o quarto de baixo Que é na hora que eles vão subir pra fazer bagunça Aí eu vou pro truque pra essa Não, eu tô falando Não, eu tô falando Olha, gente, aqui também tem um... Gente, tá vendo? Esqueci mais aqui tudo Caraca! Você não tem esse quarto, você não vai deixar ninguém entrar aqui Gente, a princesa tá querendo já abolação aqui Caraca! Não, a outra casa não tem um negócio desse Cara, você vai deixar o quarto? Calma, Stephanie Eu vou te convidar pra você vir na minha banheira A gente pode... A gente vai ficar perto A gente vai ficar perto A gente vai ficar perto A gente faz igual a gente vai no barraco Toda semana muda Só tem A gente pode ver isso também Mas a gente pode ver isso também Eu acho, né? Eu acho Deve fazer o que? Pelo menos um uso organizado, né? Pra poder ficar num lugar de melhor O uso organizado tem que ser Entendeu? Se você ficar nesse caso nesse quarto Você deixaria a gente entrar aqui? Claro É aí Olha, gente, é igual esse aqui, ó Não é uma coisa, tipo, tão olhando Mas porra, a gente tá acostumado com isso A gente veio do baixo também, tá ligado? Então, tipo, a minha, eu tô só a mão A gente vai te comprar A gente vai te comprar A gente vai começar a gostar da casa Eu tô gostando da casa agora Primeiro pensamento não foi legal Calma, já vamos relever essa casa também Vamos ver? Vamos ver, vamos ver A gente deve tirar isso daqui também Vamos ver como é que vai ficar isso Ó Ó, gente Nem queria... É, eu não vou gostar Também não quero ver também Só você Ih, o que é que é isso aqui, gordinho? É, outra passagem da casa Ah, da cozinha Não vou mostrar pra vocês aí embaixo Não vou mostrar agora Não pode mostrar a casa dos outros É E a gente não vou mostrar pra vocês A nossa área de... De lazer Entendeu? Mas a gente já vai chegar lá Pra mostrar pra vocês Gente Aparentemente agora Eu tô mais suave do que antes Vamos subir pra gente ver? Deixa eu subir primeiro, né? A impressão é minha Vocês que tão dando a impressão de vocês Como é? Onde que é? Ah, não saiba nem subir Eu pensei que ela foi lá também E aqui ele vai ficar a parte de cima É Aqui vai ficar a parte de cima Como o outro no barraco Mas como a gente já falou pra vocês Em outros vídeos A gente não... Nós não somos de usar quartos A gente sempre fica englobado em algum lugar Que no caso é sempre a sala Aqui vai ser o escritório Aqui A gente vai limpar isso aqui O que que tá... Ah, a impressão do Stefano foi legal pela cara Mas assim... Calma, Stefano, a gente vai ter que limpar tudo Ah, um desses negócios aqui, ó E a gente vai sofrer E a gente vai começar sofrendo também Com a internet pelo visto Olha o fluxo aqui Olha o fluxo aqui Não, muito pequeno Calma, entra aqui vocês, por favor Pra mostrar o negócio daí, bro Ó A impressão já mudou Já mudou, Stefano Já mudou, Stefano É porque você tá vendo uma casa muito grande É por isso A torneira e uma cascata Deixa eu mostrar essa cascata pra vocês da torneira Olha Faz uma cascata É horrível, né? Você começa a cascata dentro dessa forma aqui Mas é isso Ah, entendi Entendi, entendi Entendi, entendi Ó Ó Meu amigo, já entra Gabriel É, esse quarto aqui vai ter que botar uns dois bicanos aqui Banheiro pra gente Banheiro também Banheiro também A porta também A cascata também E daqui tem uma cara de ser banheiro de homem Ou quarto de homem Olha isso Só pela pia Como é, Stefano? Não, mas esse é o mais bonito Ah, tá Porque a gente pode entrar Não vou mostrar ali embaixo também pra vocês Botamos fora o corredor Ah, não tinha entendido essa parte É só três quartos E aqui é o outro quarto topo É o outro quarto grande Que aqui no caso deve ser os guarda-roupa da FK Dá pra botar dois guarda-roupa aqui, um de cada lado Tipo os lá de baixo Aqui tem seis mulheres, né? Tem Eu também acho que os quatro Tem seis mulheres Pra botar mais que nem segredo Dá pra botar uma bicama Por isso que nós estamos falando Realmente Que a gente vai ter que ver Só se no seu quarto for a maioria dos meninos E no outro, tipo, os três meninos Vai ser duas camas lá embaixo Ou uma cama lá embaixo Sai na B, gente Mas vamos ver isso aí, né? Qual é o outro quarto que a gente não viu? Não sei Quatro quartos Então a gente já viu os quatro quartos Agora a gente vai para o de baixo Beleza, gente Não, só embaixo vai ficar eu, você Qual que é o outro quarto que a gente não viu? Nossa, uma vida boa, né? Não, a gente tem que ver os que não são bagunceiro Porque, né? Tem que ver a bagunceiro Tem paciência não DJ É Nossa, eu estava filmando o céu aqui agora Desculpa, gente Perdão, porque a empolgação de estar vendo a casa Às vezes eu estou filmando meio mal para vocês Mas eu também não entrei nessa área aqui também Vamos lá embaixo ver a área então de lazer, gente E aquela porta ele dublou, né? Porque aquela porta ele não tem para onde ir Ah, essa porta é para sair também Teve alguém que pendurou? Estou sentindo mó catinho, gente É Vambora, troca Vambora, vambora Vambora Tá vendo, gente? Isso aqui com lava jatozinho Isso aqui fica bonito, entendeu? Com lava jatozinho, ó Putz, isso aqui fica bonito Só o teu lava jato Coisa que dá para fazer Esse aqui já é um cômodo de baixo Que a gente não entrou nesse cômodo aqui A gente não entrou nesse cômodo ainda Esse aqui vai ser a nossa primeira impressão também Dependendo vai ter que botar alguém para morar aqui Já vai ter que botar alguém para morar aqui Caraca, mano Já estou vendo as cama aqui Nossa, já estou vendo a cabrinha fazendo teatro aqui Oi Tá bom? Tá bom? Tá bom Tá bom Tá bom Mano Ô, gordinho Por via das dúvidas Alguém vai ter que morar aqui embaixo Morar? É, porque olha Tem banheiro, tem tudo Eu moro ali É, né? Por que não? Aqui eu vou fazer um quarto Olha, meio que um closet aqui Dá para fazer um quarto aqui, hein, mano? Mentira Deixa eu abrir aqui com eles Vocês estão atrapalhando a minha abração aqui Olha, isso aqui, gente Os antigos moradores Ó, não vou nem mostrar muito a área de fora Caraca, uma pizza Imagina a gente fazendo uma pizza aqui chique Entendeu? Gente, aqui é top Aqui é top, eu acho Isso aqui estragou Ficou no tempo A gente vai jogar fora Olha, gente Gente, minha casa, para quem não sabe, é tudo assim, ó É, tudo nessa estrutura, né? A minha casa é toda nessa estrutura Eu falei, sabe o que eu falei? A gente precisa de um lava-jato Aquele jato de lava-jato não tira esses lodos e tudo, olha Tá vendo isso aqui, ó, na vistoria? Aí eu falo para a mulher A gente manda passar um verniz É É Fica bem bonitinho, entendeu? Ó, a gente pode fazer um dia de pizza Eu vou fazer pizza para vocês aqui Nossa, já tô vendo o Gordinho cozinhando pizza Eu acho que aqui, mano Assando Tô gostando Se for a gente dar uma lavada com isso daqui, mano Eu acho que a gente precisa de um dia Aqui, tipo, o dia inteiro Trabalhando, um dia trabalhando E outra, a gente vai ver todo mundo que tá trabalhando Eu vou chamar um jardineiro Não, tem que ter um jardineiro, urgente Uva Vamos lá embaixo Nós vamos tratar esse pé de uva Que eu quero comer uva Então vambora Gente, essa área aqui agora vai ser a área que a gente vai criar bastante conteúdo Também a gente vai ficar muito nessa área São bichinhos, Stephanie Já vi que eu vou ter que virar o limpador de piscina de novo Essa piscina aqui É muito fundo Limpa rapidão Porque lá em Garatá nós tinha caseiro que limpava Porque nós não tem Eu vou ter que ser o caseiro de novo Então, tipo assim, piscina pelo visto muito grande, muito ampla Não, vem aqui Quero falar com você Fala, irmão, tudo bem? Boa tarde Será que é pesado eu falar? Aqui vai ter outros... Como que chama isso daí? Outros pedreiros Outros pedreiros que vai ficar olhando Vamos contar pra vocês aqui Gente, deixa eu contar Pera aí, Stephanie Então fica do lado de cá Gente, lá na outra casa tem uns pedreiros tipo assim E eles se colhendo já chamou a gente Não, na outra casa a gente tem pedreiros Na frente É, na frente Em cruz, assim, todos os lados da casa tem pedreiros E tipo, eles se colhendo, chamou, falou aqui é um... Como que é? Eles gritaram assim, como que trabalha nessa porra É... Isso é um condomínio ou um cabaré? Aí aqui, imagina a gente de biquíni que dá pra todo mundo ver Aqui tem muito também, a gente não pode filmar, tá ligado? Aí a gente dá uma embaçada nele É, só a gente, qualquer coisa... Aqui desce pra onde, João? Casa de máquina Vamos descer pra ver O que que é casa de máquina? Lavanderia? Lavanderia? Vamos descer pra ver? Mãe, a gente não viu a lavanderia? A lavanderia lá em cima, irmão É a parte lá da lavanderia É, vou mostrar a casa aqui pra vocês, gente O tamanho Parece até um prédio Mano, eu acho que aqui A única coisa que tem que fazer é lavar e pintar Eu acho que a gente precisa de uns dois lavanderia Se conseguir pegar emprestado, eu comprar Pra gente, tipo, gerar outra Olha como é que tá isso aqui, gente Eu gostei, eu gostei O que acontece? Como a gente gosta de gravar entre vocês A gente também gosta de um negócio bonitinho Só de João Não, é isso Eu não posso taxurar na mão, mano Gente, é isso O que que vocês acham, né? Mano, minha primeira impressão Eu não gostei, juro Eu também Tá ligado? Vou dar a minha opinião sincera Talvez vocês também vão gostar Porque a casa tá suja É, talvez eles vão falar, né? Acho que por nós Não tem como não gostar Mas olha, só imagina Mãs Nossa Senhora, o homem Viram aqui Imagina O solzinho aqui Ah, gente Tudo com um somzinho aqui baixinho E nessa piscina Sabe quem eu não sei comprar? Aqueles guarda-sol, tá ligado? Guarda-sol com as cadeirinhas aqui Não pode filmar, gente? Não pode filmar Não pode filmar Gostaria de filmar Porque aquela piscina tipo da casa do MC Ryan Que você entra assim Eu vou competir de som com ele Aquela dele é mais bonita Meu som é mais forte Tá ligado? E outra, tem uma hidromassagem A luz do sol Então não pode mostrar que pena Tá ligado? Pra quem não tá entendendo A casa dele é tipo assim É um quadrado assim Só que muito grande E a piscina é nesse quadrado todo E lá no final E entra dentro da casa assim E no final da piscina Do lado de lá Tem uma hidromassagem assim De vista pro sol A gente não pode filmar Porque senão a gente não pode filmar Ó, gente, eu vou falar No Instagram vocês podem ter certeza Tem outra coisa, ó Essa casa aqui é frutinha É mesmo? É mamão Mamão Tem mamão que eu tô vendo? Eu tenho Chuchu foi foda, Stephanie Olha pra cá Chuchu foi foda Olha aí o que ela tá falando Que é chuchu O único chuchu que fez zoio Desculpa Vamos mostrar o jardim Como é que tá ali O jardim é bonito, gente Só que porra Desculpa Aqui, o chuveirão Tem um chuveirão pra gente tomar um banho Será que saia? Vai estar lá quebrado Tá quebrado Nem mexe pra não ficar vazando Olha lá Olha aí Ficou vazando agora Claro que vai Vai ser meu quarto também Olha aí, Gabriel Tu consegue, moleque Você quer ver? Botou a mão no negócio Acredito que parou Acredito que parou Olha, gente Esse jardim é bonito, olha Tá até um enfeitezinho com sapo Tá muito sujo Até aqui tá parecendo uma mata Mas a gente vai ajeitar Tem até rosa também É porque aqui tá parecendo Casa da pessoa É porque tem muita gente no seu lugar Tá uma borracha ali pra gente lavar o quintal Eu acabei de achar Pra quem não sabe Ela tá fora do país Ela tá fora do país? Porque a gente é importante, né? Você sabe? Ela tá fora do país Na proprietária Então, tipo assim Era a casa que ela morava E quando ela foi viajar Ela abogou pra um Ela abogou pra um pessoal Que não cuidou da casa Ela preferiu deixar a desabogada Aí eu conversei com ela hoje E deu boa, entendeu? É foda, né? Mas é isso É que a gente queria dar um close, entendeu? Dá um close, Gabriel Vai, vem Os três, os close pra capa Vambora Trava, trava na beleza É isso, né? Vamos terminar esse vídeo, gente? Vamos terminar esse vídeo? Eu gostei, entendeu? Da casa Só está um pouquinho suja Um pouquinho não Muito suja E um pouquinho Tipo assim, eu acho que se dá uma limpada Fica topper Dá umas pintadas E aí? Que tipo de pintada? Ah, tá, entendi E aqui tem muito peixe Nossa, aqui é muito Real, gente Um, dois, três, quatro Fora as baratas Que a gente achou pro chão fora Você tá pintando como eu pinto? Faz tempo Eu não Você? Você é profissional nisso Tá louco? Enfim, esse foi o vídeo Deixa o seu like Deixa nos comentários Opiniões sobre essa casa Se vocês gostaram E se vocês não gostaram também Sejam sinceros Ative o sininho E se inscreva no canal Entrava na beleza